Eu vou arrumar um bom emprego sem ele, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Eu não vou precisar de uma espalda, um bom emprego sem ele, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou casar com uma mulher legal.